Como fazer foto Polaroid no Canva de maneira gratuita pelo celular. Meu nome é Thayna Couto e aqui no meu canal eu dou várias dicas do Canva, gravo vários tutoriais, então se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que também gosta desse conteúdo e aproveita e me segue no Insta, arroba Epifania MKT. E bom, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Já estou aqui com o meu celular em mãos, vou entrar no aplicativo do Canva e aqui na tela inicial você pode abrir um arquivo no tamanho que você quiser, que não tem nenhum problema. No meu caso, eu vou arrastar aqui para o lado e vou selecionar o formato de post para Instagram, mas poderia ser formato de Story, poderia ser qualquer outro formato que dá tudo certo também. Vou clicar em criar design em branco e prontinho, o Canva já abre essa tela aqui para mim. Para você encontrar o formato de foto Polaroid, você clica aqui em elementos e aqui na barrinha de busca você vai escrever Polaroid. E o Canva já abre aqui vários resultados diferentes, como vocês podem ver. Aqui em molduras, eu vou clicar em ver tudo e eu vou rolar a tela para baixo para ver se ele tem mais resultados de foto Polaroid. Olha, tem algumas aqui embaixo que são resultados bem legais que você pode utilizar. Vou selecionar essa aqui que eu estou colocando uma setinha para vocês, tá? Aqui no cantinho, ó. Pronto, vou aumentar aqui o tamanho e para poder inserir uma foto aqui dentro desse formato Polaroid, é só clicar em substituir, aí eu venho aqui em fotos e eu posso pegar uma foto do próprio Canva ou então eu poderia vir aqui em uploads e pegar uma foto minha. Deixa eu pegar aqui uma foto que eu fiz upload, ó, essa foto minha aqui. Como vocês podem ver, está cortando a minha cabeça, né? Mas eu posso dar dois cliques na tela e eu vou descer aqui um pouquinho, ó. E prontinho, já ajustei a minha imagem nesse formato Polaroid. Então é muito simples de fazer, é muito fácil e você pode utilizar essas fotos Polaroids para poder criar um post para o seu Instagram. E uma outra coisa bem legal também é que eu consigo mudar a cor dessa foto. Então eu clico aqui em cima e aqui embaixo tem cor, ó. Como vocês podem ver, está nesse tom de cinza. Mas eu poderia colocar qualquer cor que eu quisesse nesse formato Polaroid que fica bem bonitinho, tá? Eu vou deixar aqui o tom de branco, por exemplo, e eu vou mudar a cor de fundo. Então eu clico nesse quadrado branco, venho aqui em cor e aqui eu vou colocar esse tom de verde. Ó, prontinho. Tem aqui a minha foto Polaroid, posso diminuir o tamanho dela, virar ela um pouquinho, colocar aqui embaixo. E aí eu poderia fazer um post com base nisso. Eu vou, inclusive, duplicar aqui, ó, essa foto. Vou virar um pouquinho para o outro lado agora e vou colocar aqui, ó. Perfeito. Vou clicar em substituir, uploads e vou selecionar uma outra foto minha. Por exemplo, essa foto aqui, ó. Prontinho, já coloquei aqui duas fotos Polaroids. Eu poderia escrever um título aqui nesse post e publicar no Instagram. Para poder centralizar essas duas fotos Polaroids, é só eu clicar em cima da foto, segurar, e aí eu aperto selecionar vários. Aí eu seleciono a minha outra foto. Agora as duas estão selecionadas juntas, tá vendo? E aí eu centralizo aqui. Prontinho, posso diminuir o tamanho, posso aumentar, ó. E vou centralizar novamente. E basicamente é isso. Para você encontrar essas fotos Polaroids, é muito fácil. Vou arrastar aqui para o lado e mostrar outros exemplos de Polaroids para vocês. Vou clicar aqui em mais. E aqui em elementos mesmo, tem outras fotos. Por exemplo, essa daqui, ó. Que é num formato um pouquinho diferente. Eu clico em substituir. Venho aqui em fotos. Vou pegar aqui uma foto do próprio Canva. Por exemplo, essa foto aqui. E, ó, prontinho. Já está nesse formato Polaroid. Poderia colocar aqui do lado e criar um post para o meu Instagram. Vou vir em mais novamente. E vou pegar uma outra foto, ó. Essa daqui, que tem até um clips. Deixa eu excluir essa foto, ó. Vou excluir ela. Pronto. Vou aumentar o tamanho dessa daqui para vocês verem melhor. O que é que eu faço? Clico aqui em substituir. Fotos. Seleciono, né? A imagem que eu quero. Por exemplo, essa imagem aqui de gatinho. Como vocês podem ver, essa moldura aqui, ela tem um espaço para uma outra foto aqui embaixo. Só que quase não dá para ver, né? Mas o que você pode fazer? Você pode clicar aqui embaixo, nessa parte verde e azul. Vir aqui em substituir fotos. E selecionar, por exemplo, a mesma foto do gatinho, ó. Pronto. Agora está certinho. Então, aqui no Canva, tem várias Polaroids que você pode utilizar. É só você encontrar a sua favorita, tá? E você consegue criar aí o seu post. É só ir em elementos, pesquisar por Polaroid, que você vai encontrar essas molduras aqui. E tem que ser essas molduras que tem essa paisagem, tá, gente? Por quê? Quando tem essa paisagem, significa que a gente consegue inserir uma foto dentro dessa moldura. Se não tem, não dá certo. Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo, ó. Vou pesquisar novamente aqui por Polaroid. Aqui em elementos gráficos, quando eu clico em ver tudo, tem várias Polaroids que não tem essa moldura. Então, quando eu clico nessa daqui, por exemplo, ó. O que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui em mais, novamente. Vou fechar aqui, ó, essa parte de elementos. Vou rolar a tela para baixo. E eu clico aqui em molduras, ver tudo. E eu vou selecionar um quadrado. Então, ó, vou encontrar o quadrado, ele está aqui. Clico em cima dele. Aí eu ajusto esse quadrado dentro da foto Polaroid. E agora sim, eu consigo inserir uma foto aqui. Clico em substituir fotos. E aí eu seleciono a minha foto. Ó, prontinho. Posso até subir aqui um pouquinho. Um pouquinho, perfeito. Então, eu consigo fazer dessa forma, tá? Mas para facilitar a nossa vida, é muito mais fácil você ir em molduras e já pegar uma Polaroid pronta que o Canva já tem. Uma outra coisa legal também é que o Canva, ele já tem vários templates com Polaroids. Então, você clica aqui em mais, vem em design e pesquisa por Polaroid. Você vai ver que tem vários resultados de posts prontos com essas Polaroids, ó. E aí você pode fazer as adaptações que você quiser. Tem vários posts bonitinhos que você pode utilizar. Por exemplo, esse post aqui, ó. Tá vendo? Ele tem várias fotos Polaroids. Aí é só você clicar em cima da foto, vir aqui em substituir. Aí você pode ir em uploads, por exemplo, e selecionar as fotos que você quiser. Tá vendo, ó? Então, você pode fazer esse mesmo processo com cada uma das Polaroids. Só clicar em uploads ou em fotos e selecionar as suas fotos. Tem aqui embaixo também, ó. Substituir, uploads. Vou pegar aqui uma outra foto. Prontinho. Então, o Canva já tem alguns templates de Polaroids que você pode utilizar. E são vários templates muito bonitos, tá, gente? Como vocês podem ver, ó. Tem vários modelos bem legais pra você publicar no seu Instagram. Esse aqui é super bonito, inclusive, ó. De amizade, né? Você clica em cima, substituir, fotos. E seleciona a foto que você quiser. Substituir novamente, fotos. E seleciona uma outra foto. E aí você faz as alterações que preferir. E é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Amanhã tem vídeo novo no canal. Eu espero você aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.